Voltamos a falar diretamente aqui do Labim, que é o Laboratório de Comunicação e Informação dos cursos de comunicação da Unifev. Você está acompanhando pela TV Unifev o programa Empreender Tecnologias. E hoje nós estamos recebendo aqui os amigos e professores da casa, o Edjaldo Dias Batista, que é formado em Ciências Biológicas e fez especialização em Química para a Produção de Açúcar e Álcool. E também a coordenadora do curso de Tecnologia em Produção Sucrocoleira, a Daniele Boffo, que é engenheira bioquímica e mestre em Engenharia de Alimentos. Bom, nós falamos num primeiro momento a respeito da empregabilidade, terminamos o bloco falando sobre a empregabilidade. Mas eu acredito que a geração de açúcar, a produção de açúcar e álcool, a geração de energia, também traz muitas divisas, muita riqueza para o país, não é verdade? É, além da, como você falou, do emprego, que o setor emprega bastante pessoas. Milhões de pessoas para todo o país, certamente. E nós temos também essa parte aí de divisas para o Brasil, né? Hoje a produção do Brasil, ela é grande, certo? Não tenho aqui hoje a quantidade de açúcar e etanol produzido no Brasil. E, como eu falei também agora, a energia da biomassa, né? Isso aí hoje, ela está cada vez crescendo mais. Então, além da parte de emprego para o pessoal aí, também temos aí essa parte de divisas para o Brasil aí. Claro. E também no curso de tecnologia em produção sucro-alcooleira, a gente procura observar a evolução tecnológica do setor, né, Daniela? E a gente sabe que vem aí o álcool de segunda geração, que é feito a partir de uma diferenciada quebra da molécula da cana. E explica um pouquinho para o telespectador o que é isso, né? Só para que a gente possa entender que não só acontece a produção, mas também o aperfeiçoamento tecnológico de processo e também da própria extração, né? A gente até estava conversando há uns dias atrás, eu e o Djaldo, vamos falar um pouco do fluxograma do processo para que o pessoal entenda, em termos gerais, como funciona a produção de açúcar e álcool, né? De uma forma bem simples. A cana, ela entra, então sai da parte agrícola, vem para a indústria. No início ela é pesada, para a gente saber quanto de cana está entrando na indústria e quanto que a gente vai poder gerar de açúcar e álcool. Depois ela passa por um laboratório de PCTS. Esse laboratório, ele já tem o próprio nome do que ele quer fazer, do intuito dele, que é pagamento de cana pelo teor de sacarose. Então, ali dentro a gente avalia a quantidade de açúcar que aquela cana tem e já entende, através do rendimento que a indústria propõe, quanto de açúcar e etanol vai se produzir. E também a biomassa, que hoje é o foco da parte de geração de energia. Perfeito. Depois disso, ela é descarregada, né? Hoje a gente tem a grande maioria da cana entrando picada, mecanicamente, porque entende-se que até daqui a um certo, uma quantidade de anos, já não pode mais ter uma queima de cana, né? As usinas tendem a se adaptar a picar a cana crua. Então, aí a gente descarrega essa cana, é extraído a sacarose em si, né? Através de dois processos hoje. A gente tem os difusores, que é uma tecnologia nova, bastante recente e que a extração é mais efetiva, entende-se, que é mais efetiva quando bem operado. E a gente tem a moagem, né? Que já é uma tecnologia mais antiga, mas também muito efetiva. Então, as plantas novas a gente vê hoje aqui na nossa região, que estão incorporando os difusores, mas vem a história da mão de obra qualificada. A gente que roda as usinas, a gente vê assim, que tem muita dificuldade em encontrar gente para atuar nesses difusores, né, Edjaldo? Sim, a parte de difusor hoje, elas estão sendo empregadas principalmente por causa da manutenção, na época de entre safra. Porque a moenda hoje, ela é, no final, na hora que acaba a safra, ela é enviada para as empresas para fazer a recuperação dos rolos, para ver o desgaste que tem por causa da areia que vem junto com a matéria-prima, né? Então, desgaste muito naqueles rolos, né, nos ternos de moenda que a gente chama. A parte de difusão já é uma tecnologia um pouco diferente, né? Você faz a entrada da cana, primeiro você prepara ela, você pica, desfibra ela, e você coloca no difusor e você vai ter a extração desse caldo através da própria embebição da água, onde faz a embebição daquele bagaço, daquela cana que está sendo preparada, e você vai extraindo, você vai lavando o bagaço, né? Aí, no final, tem um terno de rolo, onde você passa para enxugar esse bagaço e alimentar depois as caldeiras para gerar o vapor necessário. É, uma coisa assim, quando a gente está falando com o pessoal para entender de uma forma mais fácil, como se a cana ficasse de molho, né, Edjaldo, e ela conseguisse retirar o açúcar naquela água que está passando por ela. A gente está falando de uma maneira geral, para o público entender, lógico que tem algumas técnicas, existe uma situação de temperatura e tal, mas para o pessoal basicamente entender, é que você vai extrair o caldo através da água, você vai lavar aquele bagaço, e você vai depois mandar ele para um processo de evaporação, para você tirar aquele excesso de água que você colocou ali, né, e ficar só o caldo em si, só o açúcar em si. É, então, ali depois da extração, a gente tem o bagaço, que é enviado para as caldeiras, que tem que ter um teor de umidade em torno de 50%, e aí a gente tem o caldo indo para um outro lado, que é a parte de fábrica de açúcar, que é o que o Edjaldo está falando. Então, é evaporada parte dessa água, que é incrementada no processo, e aí depois vai cozinhar esse caldo, e aí dá, então, a formação do meu cristal de açúcar, que vai ser seco e enviado para a nossa produção nacional ou internacional. Vai adorçar o cafezinho lá em casa, né? Beleza, vai servir como a nossa demanda de energia, né, nosso organismo bacana. Aí, o restante, hoje, então, a primeira coisa que a gente falou é da energia, depois vem para o açúcar, o que sobra de resíduo dessa fábrica de açúcar, hoje está sendo enviado para a fabricação de etanol, né? Claro. Que a gente faz por fermentação, diferentes tipos de fermentação as usinas usam, e produz esse etanol, e então, entra a história do etanol de segunda geração, que ainda tem muitas pesquisas em torno disso, tem algumas indústrias tentando colocar uma planta piloto dessa produção em loco, né? Mas a gente entende, assim, que a produção de energia, hoje, é o foco. A produção do etanol é um, já é praticamente, vamos pensar, entre aspas, um subproduto, né? E o etanol de segunda geração, que teria que quebrar parte da molécula do bagaço da cana para gerar energia, gerar etanol, Então, aí já, assim, a gente espera que vai demorar um pouco ainda para isso se... Fica no segundo plano por causa dessa situação da energia vinda do bagaço. Claro. Perfeito. Eu queria também que o Edjaldo falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão da mistura do álcool na gasolina. Certo, Ramon. Hoje, o Brasil, ele coloca 25% de etanol, que é o etanol anidro, né? O etanol puro. Ele diz que a graduação alcoólica dele é em torno de 99,5. O GL dele, que a gente chama, o grau alcoólico dele, né? E no caso do álcool combustível, esse que a gente encontra lá no posto de gasolina, que você vai lá e coloca no seu carro, já é o álcool hidratado, que é o álcool combustível, que ele é em torno de 93, a graduação dele. Então, esse etanol anidro, que a gente chama, esse etanol anidro, ele é colocado na gasolina hoje. Existem alguns estudos aí, que o pessoal do Congresso está para aprovar, uma mistura em torno de 27,5. Quando a gente fala em porcentagem de 2,5%, a gente pensa que é pouco. Mas se você pegar num montante hoje, a quantidade de gasolina que é produzida no Brasil é grande. Claro. E hoje a Petrobras, hoje o Brasil, ele tem que importar uma certa quantidade de gasolina. Se você aumentar essa porcentagem de etanol anidro na gasolina, nessa porcentagem em torno de 27,5, a gente vai ter uma importação menor, vindo de fora. Perfeito. A gente vai ter uma produção maior aqui dentro. Gerando mais renda. Gerando mais emprego, gerando mais divisas. Isso. Então, está-se para ser aprovado aí, essa nova mistura aí, essa nova porcentagem de 25% para 27,5%. Que hoje vai ser bom para o caixa da Petrobras, né? E vai ser bom também para o Brasil aí, em termos de emprego, em termos de maior produção. Tecnologia é nossa, né? Perfeito, perfeito. Eu acredito que o resultado do programa de hoje, ou um dos resultados, é que os telespectadores, principalmente os jovens, que estão começando a sua vida profissional, estão atrás do primeiro emprego, talvez tenham ouvido essas informações, essas ilustrações, e tenha sentido o interesse de atuar na área. Por outro lado, também, aqueles que já atuam, em se qualificar melhor, se especializar melhor. Então, eu gostaria que vocês fizessem o convite, para que venham estudar conosco, aqui na Unifev, fazer o nosso curso de tecnologia em produção sucro-alcooleira. Fica o convite, então, para os nossos telespectadores, se quiserem conhecer mais um pouco do nosso curso, se quiserem vir até aqui na Unifev, conhecer os nossos laboratórios, de todas as áreas da parte de tecnologia em produção sucro-alcooleira, que a gente tem, a gente pode apresentar, e também vir estudar conosco, nesse segundo semestre, que a gente está abrindo um vestibular, né? Então, para que eles venham estudar conosco, dia 20 de julho. Isso aí. Daniela, agradeço muito a sua presença, essas ilustrações são extremamente importantes, para que o telespectador, que no dia a dia convive conosco aqui na comunidade rotopuranguense, conheça mais os bastidores, da nossa formação, da educação, oferecida pela Unifev. E agradeço também ao Edjaldo Dias, que gentilmente, tirou aí um momento da sua atividade diária, para ver estar conosco aqui nos estúdios da TV Unifev. Abraço para vocês, Edjaldo. Eu agradeço a oportunidade, Ramon, para esclarecer um pouco daquilo que a gente sabe, eu e a Dani sabem, para mostrar para o pessoal que esse mercado, o mercado promissor, certo? Hoje está passando por uma certa crise, mas as pessoas que são capacitadas, são procuradas no mercado. Com certeza. E eu agradeço a você, que de casa acompanhou o nosso programa mais uma vez, para você que tem curiosidades, e também pode estar entrando em contato conosco, e manifestando aí as dúvidas e os assuntos que você gostaria de ver, apresentados aqui no programa Empreender Tecnologia. Eu desejo a todos uma ótima semana, e na próxima nós estaremos de volta. Um grande abraço. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri